Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês já se perguntaram da importância do disjuntor de corrente alternada de junto a ser que a gente liga aí na saída dos nossos inversores nos nosso sistema de energia solar off-grid veja que no nosso sistema aqui off-grid nós dispomos de aqui alguns disjuntores o disjuntor que faz aí a proteção entre a placa e o controlador é de corrente contínua disjuntor DC o disjuntor que muitos colocam aí entre o controlador e a bateria é um disjuntor de corrente contínua ou seja mais e menos também a DC nós temos aí o disjuntor entre a bateria e o nosso inversor fornecendo a alimentação de tensão contínua também ao disjuntor DC todos eles com muita importância mas às vezes nós desprezamos o disjuntor da saída do inversor e eu lhe digo logo o inversor que protegem as coisas mais caras no seu sistema porque o inversor de tensão aqui transforma a nossa tensão contínua das baterias para uma tensão alternada para gente utilizar na nossa casa e ligar nossos eletrodomésticos ele não custa pouco e a gente vacila muito em pensar que o disjuntor de saída tem menos importância do que todos os disjuntores de entrada vejam só a importância desse disjuntor de a gente vai sair daqui o nosso inversor geralmente ele tem várias potências diferentes e aí a gente escolhe um inversor por exemplo de 1000 watts e aí vamos pensar que a gente colocou uma carga aqui maior do que os 1000 watts tem inversor que ele tem um sistema de proteção mais rápido e aí quando ele vai verificar que tem uma potência maior do que ele supri ele vai entrar armar proteção porém tem alguns inversores que são mais lentos e não dispõe de sistemas de proteção e também esse sistema de proteção aí de inversor para sobre corrente sobre tensão ou subtensão de entrada ou de saída às vezes não funciona ele pode ter uma falha e aí quem será o primeiro dispositivo que vai proteger nosso inversor caso a carga exija maior potência do que ele supri vai ser justamente o disjuntor ac mas basta colocar um simples disjuntor ac na saída do nosso inversor para que ele esteja protegido não se você colocar um disjuntor ac mal dimensionado aí para saída do seu inversor ele não vai funcionar para uma proteção pode até que funcione para um curto-circuito ele desarmar mas às vezes esse curto vai já ter causado um dano também ao seu inversor então para que a gente proteja realmente o nosso inversor nós vamos te ensinar aqui a dimensionar e a dica essa é a dica principal um dimensionamento simples aqui seria um inversor vamos pegar um inversor é de 1.100 watts vamos arredondar aqui para para ficar mais fácil e se você pegar aqui um universo de 1.100 watts qual o disjuntor que a gente dimensionaria aí na saída desse inversor bastaria a gente primeiro verificar qual é a tensão de saída desse inversor 110 ou 220 e a potência se fosse o de 1.100 watts nós íamos pegar e fosse por um acaso a tensão de 110 volts nós íamos colocar aqui a potência dividida pela tensão EA gente ter a corrente de saída então 1.100 watts dividido por 110 volts nós íamos ter que um disjuntor de 10 amperes iria oferecer a proteção aí para a saída do nosso disjuntor ou do nosso inversor porque porque quando ele verificasse que tinha uma corrente maior do que 10 amperes ele iria desarmar protegendo aí nosso inversor outras potências como é que a gente calcula para mim não fazer uma lista com mil potência diferente basta pessoal você dividir a potência do seu inversor a potência de saída do seu inversor pela tensão com a atenção que ele é 110 ou 220 volts o resultado dessa divisão da potência pela tensão de saída você vai utilizar o valor comercial mais próximo do seu disjuntor agora a dica do canal e mais importante para que você não perca seu inversor é o seguinte nós compramos às vezes no caso aqui o inversor reliável ele é vendido como 3.000 watts reais e 6.000 pico qual é a potência que a gente vai utilizar aqui para cálculo seria os 3.000 ré de potência real porém a dica do canal para não queimar seu inversor é pesquise qual a verdadeira potência real que ele suporta que não adianta eu dizer ele suporta 3.000 como eu tenho um e na prática você a potência que ele suporta sem ocorrer danos sem entrar desarmando sem tá só é forçando o circuito eu sei pela prática que são dois mil e quatrocentos o óculos então eu vou pegar essa potência real que eu sei que ele funciona normalmente sem sobre sem aquecimento ou sem qualquer dano e vou dividir pela tensão de saída e o resultado dessa divisão da potência real que você sabe que seu inversor suporta é sem sofrer dano aí você sim vai dividir pela tensão de saída e vai obter a corrente que você vai usar no seu disjuntor e aí você vai procurar sempre o disjuntor um valor comercial próximo ao resultado que você obteve e aí sim você estará protegendo seu inversor de tensão e fazendo o correto dimensionamento do disjuntor ac na saída do seu inversor beleza E aí